Eu sem você Eu até me desconheço Não consigo me achar Eu sem você É como uma folha caindo Que lembra você se destindo E eu garante de prazer Eu por você Vou além dos meus civis Por favor me acredite Eu sou louco por você É amor, é paixão É tudo que você pensar Eu sem você Não dá pra segurar É amor, é paixão É loucura por você Vou te contar Não dá pra te esquecer Eu sem você É como uma folha caindo Que lembra você se destindo E eu carente de prazer Eu por você Eu por você Vou além dos meus civis Por favor me acredite Eu sou louco por você É amor, é paixão É amor, é paixão É tudo que você pensar Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Eu não dá pra te esquecer Eu eu tenho tira